Quando Paulo proíbe e diz que o homem usar cabelo comprido é contra a natureza, ele está se referindo a quê, possivelmente? Porque esse não era o entendimento da lei ortodoxa, a não ser que ele, como um judeu helenizado, vindo lá do pensamento alexandrino, egípcio, ele tem esse outro entendimento. Mas vamos que vamos. Eu quero fazer a minha pergunta, ela é mais técnica, e o senhor atente bem a ela, que eu acho que ela é a coroa desse debate. Dada a sua resposta, com certeza vai ser extremamente proeminente. Na sua opinião, professor Matheus, é possível um homossexual ser probo, ser piedoso, moralmente, socialmente? E se é possível, professor, por que que lá no dia do juízo, Deus condenará esse mesmo homossexual, piedoso e probo, para passar a eternidade no inferno de fogo, simplesmente porque esse mesmo homossexual, piedoso e probo, não se enquadrou no suposto padrão divino da heteronormatividade? Hipoteticamente, professor, se porventura o pietismo religioso estiver certo, e se sim, Deus condenar lá no final os homossexuais, professor, dar-se-ia o caso do justo juiz aplicar aqui o princípio da proporcionalidade concreta? Essa é a minha pergunta. Adoro quando alguém usa a ênclise para falar comigo. Mas vamos lá, o que acontece? Se a salvação fosse pelas obras, você, minha amiga Ashra, estaria no céu primeiro do que eu. Você é uma pessoa muito melhor do que eu. Mas a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Não é o mérito, é o mérito de Cristo que me torna salvo. Então estamos livres da lei? Não, a graça não é anomia, não é uma anomia. Ela não é desconectada da lei, indisciplinada. A graça, ela é a expressão plena da lei, num coração que foi transformado. Esse coração transformado. Eu vejo aqui muito da antinomia. Oi? Eu vejo muito aqui da antinomia, Paulina. Mas vamos lá, ele nunca se preocupou em quebrar regras. É, pois é. Então, o que acontece? Se a salvação fosse pelas obras, com certeza, a grande maioria dos homossexuais estariam no céu. Porque eu também acharia trivial condenar uma pessoa pelo apetite sexual dela. Pela direção, né? Como eu te falei, eu não sei exatamente os termos, tá? Então, por gentileza, me compreenda se eu usar um termo que compete a esse debate, a área da homossexualidade, de forma equivocada. Mas eu entendo que Deus criou o homem e ele faz questão de que esse homem continue nos propósitos que ele criou. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e criou a mulher. O ser humano, então, através dos seus impulsos de prazer, começou a testar-se em vários outros modelos e, a partir de então, constituir para si outros formatos. Deus vai e fala para o ser humano, olha, eu o fiz para ser desse jeito. E ele, como Criador, tem poder sobre a sua criatura. Não vejo nenhum problema em ele falar isso. Não vejo problema quando a minha mãe, que me colocou no mundo, quer traçar para mim um certo padrão moral. Eu não vejo problema. Eu vejo que nós somos crianças e Deus é um pai adulto responsável nos ensinando e ajudando a viver, né? Mas essa é a questão. Não adianta ser piedoso, não adianta ser bom. Não, ainda que você amasse todas as pessoas, ainda que você desse seu corpo para ser queimado, ainda que você vendesse todas as suas propriedades, se você não tiver o amor de Deus na sua vida e a consciência de que certas práticas precisam ser negadas, a graça de Deus está parcialmente operante na vida dessa pessoa. Então, a pessoa precisa compreender. Eu acho que a minha visão é essa. A pessoa que é praticante da homossexualidade e não vê isso como pecado, ela está resistindo aos dítames de Deus de entender que aquilo deve ser negado como as outras coisas que ela nega. Ela está se entregando a Deus de modo parcial. E isso... Eu achava que ela deve se entregar de forma inteira. Tem coisas que quem não é um homossexual sente, talvez, muito mais vontade de fazer, de praticar. Como eu falei, eu tenho alunos que já foram presos, ficaram 30 anos presos, e eles têm sede de matar. E eu falo com eles, eles acham justo matar. Foram criados assim. Um aluno chegou para mim e falou assim, Matheus, a minha mãe falou que se um dia uma mulher traísse um dos filhos dela e o filho dela não matasse a mulher, ela mesmo mataria o filho. E o que aconteceu? Ele tinha muitos irmãos, aconteceu essa questão. A mãe foi lá e matou o filho e falou, os próximos aí, se a esposa trair, eu mato. Eles cresceram com essa mentalidade. Isso é epigenético. Foi colocado sobre o comportamento dele. Para desintoxicar esse cara, é complicado. Eu até brinco que quando alguém quer arrumar problema com ele nos grupos de WhatsApp, eu falo, pelo amor de Deus, não. Porque aquele impulso dentro dele, ele vê como correto, por vezes. E ele luta muito para poder deixar a graça operar nesse sentido. Certo. Então, a conclusão que eu chego é que o senhor pugna pelo afastamento da condição homossexual da vida do outro. É isso. Em nome da proposta do Evangelho. Eu vejo como é um tipo de pecado também que a pessoa deve ver como algo que desagrada a Deus e procurar entender como que Deus vai tratar ela com isso. Aí é ela e Deus. É ela e Deus. Eu já trabalhei... Professor, então vamos lá. Eu entendi. Mas a minha pergunta, ela foi assim, bem clara. Eu vou tentar mais uma vez refazer. Eu perguntei para o senhor se era possível, considerando a hipótese que o pietismo religioso esteja correto, que o senhor esteja correto. Considerando a hipótese que o seu entendimento esteja correto e que Deus condene realmente o homoafetivo simplesmente por uma expressão de sua sexualidade. A única coisa que vai pesar na balança na hora de dar a sentença final. Certo? Ele condenou ele só. Você é gay, então você está condenado simplesmente por esse aspecto. Agora você vai passar a eternidade lá no inferno de fogo conforme reza a tradição ortodoxa da igreja. Professor, a Bíblia fala sobre proporcionalidade concreta e aqui eu me explico. A proporcionalidade concreta nada mais é que o princípio da individualização da pena. E eu quero me servir aqui de dois textos que estão na Bíblia, por gentileza, só um momento. O Tiago vai dizer o seguinte, que nós não deveremos almejar sermos mestres, enfim, porque o mestre vai receber mais duro juízo. Agora eu vou citar uma parábola e antes que o senhor diga que não se faz doutrina com parábola, eu estou consciente disso, embora exista uma gama de autores que vão tratar em relação à parábola, porque se o senhor usar desse argumento comigo, o senhor vai ter que desconsiderar que a parábola de rico e ladro não deve fundamentar a crença na imortalidade da alma. Só estou antecipando os argumentos. Sem reserva, você fica à vontade, acha. Pois bem. A gente encontra o Cristo falando em parábola dizendo o seguinte, a respeito de um rapaz, de um servente, de um trabalhador que não agiu corretamente de acordo com as orientações do seu mestre e ali ele foi condenado e ali ele foi condenado pelo seu mestre. Aí ele contando essa história, ele diz assim, olha, aquele que sabe o que o seu senhor quer dele e não cumpre o que o seu senhor quer dele vai receber mais chibatadas. Aquele que não sabe e mesmo assim descumpre vai receber menos chibatada. Então o inferno de fogo é a alternativa sumária, é a decisão sumária. Não existe supesamento de pena aqui. Essa é a questão. E para fechar esse ciclo, a teóloga... Deixa eu pegar aqui o nome dela, que o nome dela é estranho, mas eu vou citar o livro dela. Eu não sou bom de alemão, nem de grego, nem de hebraico, mas eu sei conversar e ler. Já é uma grande vantagem. A teóloga Uta Henkmi, parece. Uta Henkmi, ela no livro Eunucos pelo Reino de Deus, ela vai falar sobre um episódio que aconteceu, que foi justamente a morte de 7 mil homoafetivos, o famoso massacre de Tessalônica, salvo o melhor juízo, por um decreto imperial baseado justamente em decisões da igreja a respeito disso, que dizia que os homossexuais deveriam morrerem queimados. O senhor concorda, professor, que o homossexual deve morrer queimado? De modo algum. Se o senhor não concorda por ser ser humano, por que então Deus concorda, professor, em mandar e queimar pela eternidade o cara só porque ele é gay? Não é estranho? Não lhe parece estranho? Onde é que fica o princípio da proporcionalidade aqui? Então, eu vejo o seguinte, por que que também o homossexual não... Ele ama tanto a sua prática que ele não renuncia para viver eternamente com Deus? Ah, essa pergunta é fácil de responder. Não se trata de amar a prática, trata-se de ser quem você é. Aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 19, verso 12, nós temos a questão do eunuco, né? Eu li naquela Bíblia Graça sobre Graça, esqueci o nome do pastor, só lembro sobre o Marvel Souza, né? Inclusive, ele assume que os seis personagens que a maioria da galera da homoafetividade dizem que são homossexuais, ele diz que não, né? Ele vai dizer que Davi, Esther, Ruth, Jesus, Paulo e João não eram homossexuais e que qualquer pessoa que tenta embutir isso nas escrituras é uma forçação de barra. Você concorda com a sua opinião? Eu concordo. Primeiro, a Bíblia não é inclusiva. Por isso, eu nunca defendi a teologia inclusiva. Não há como pegar a Bíblia para criar uma teologia inclusiva a partir dela, porque a Bíblia não é inclusiva com mulher, a Bíblia não é inclusiva com escravo, a Bíblia não é inclusiva com gay. Então, Bíblia não é livro de inclusão. É o livro de todas essas classes, sabe? Só para responder a sua pergunta, para eu não perder o raciocínio. Muito obrigada. Se a Bíblia não é um livro inclusivo, então não há como se pensar dentro de outra direção, tá? A Bíblia tem texto que se confrontam à homossexualidade e o meu argumento é no sentido de que aquilo ali foi ideia da cabeça do Paulo e da cabeça dos autores e que a gente tem que respeitar alguns entendimentos de que, por exemplo, eu tenho que encontrar a palavra de Deus dentro da escritura, mas nem toda escritura é palavra de Deus. A gente pode fazer aqui um monte de citações, que não é o caso agora. E agora, eu estou respondendo ainda, concluindo para responder a sua pergunta, professor. Eu não vejo homossexualidade em João, não vejo homossexualidade em Paulo, mas vejo flagrantemente homossexualidade entre Davi e Jônatas, tá? E se o senhor depois quiser questionar a respeito, mas os outros apóstolos, não, vamos deixar eles quietinhos. É, tem até um livro, um livro apócrifo, que é Atos de Paulo e Tecla, que Paulo chama a Tecla de muito bonita e fica meio assim, balançado por ela. E talvez esse fosse o seu espinho na carne, se apaixonar por Tecla. Duvido muito, duvido muito. É. É.